Asante, eletrizante, gamba, zona norte no ar Família ML, inspiração muito louca Corre, corre, na madruga se não morre Lá vem tempestade de bala do Robocop Aniquilação na missão do carro forte No campo minado é ladrão versus a choque No topo do morro são dezenas de combates Aquele perde e ganha nunca acaba em empate Do Paraguai que o carregamento sai Domina o território, os menores babais Faz se acontece, patrocina um belório Experimenta no pala ou a selva divinório Uma brisa louca, camite piônica Whisca energética, maconha hidropônica É o canto da conexão jamaica Pólvora e ódio, lado a lado com a raiva Quer conferir, tenta só de campé A chuva de tira e pimenta no seu café Quem te patrocina quer ver sangue, sangue Calibre proibido, faroeste, bang bang Pra morte é um dois, um dois ladrão Só magneto com altos ferro na mão Sai olho gordo, bagulho é monstro Só tiro no cubo, se não morre fica bobo O titiano, a situação é o certo Pelo certo, sem aproximação Tentação te envolve na escada pro céu Cheirando cocaína e penhorando o Nextel Pequena Londres para A guerra é inevitável Se não tem diálogo com os caras Mensagem, respeita o proceder Pois o tráfico não vai na tua porta oferecer Droga é luz, traz dinheiro Se não tem vai se fuder Nessas fitas eu já vi Olha, os mano vão morrer Lá no morro, os monstros vêm pra afirmar Quando o sigiloso tá no ar Na cadeia, na rua Cada um, cada um, cada um na sua É lá no morro, os monstros vêm pra afirmar Quando o sigiloso tá no ar Na cadeia, na rua Cada um, cada um, cada um na sua Sábado, CPC, se embaçar, se abalar Meteu baluco, se encostar Na missão intercalar De drag, lacoste Fumando os bobs no poste Os fêmeos não tenta, sai, ti Não arrisque, nós poste Os loucos, vai, stop Pegando pisate Mascando, travando, baba no dedo, desconte Dez nobre, trova, snob Quem sabe hoje não chove Mexe no boi, boi Aí o boi se mata Corala, Megane Padeira, azar Medruza, metode Penelo, pichar, irmão Menores que é louco Caio do xixeira, lucou No cara e no escuro Quem mandou, tô furou Mexendo, mexa Leve, espetando, becha Território, moiaze Se perdeu nas horas dessa Sem tromba, compaixão Só cachorro Rasgando o chão Esmagando o coração Pela rua, no União Solução Canta fita Bebe, vem, rouba, brisa Várias fita Mostra quem perdeu Amor, a vida Caravan, carabina Pinote até a fila Tudo aquilo e a tequila Braqueta na mochila Banana way No mundo boliviano Oração de manhã É a força que vai guiar Não Vagabudo quer viver Que todo se vira viol Já viveu coisas piores E pro pessoal melhorou Segura a mente é envolvente Sedutor e atraente Inocente Nem pensa o veneno da serpente Cruel, letal Um arrasto e brau Fulminado parceiro Londrina criminal Bandidão se empenha Enrosca o beiço É rosa Norte do Paraná Pequena Londres é rosa O comércio fomega Só madeira que rola Não aguarde daquela fita Na gerência da loja Tem quadrado e fuzil Metralhador e granada Simpatia o caralho Cada um faz sua cara Na rua viatura A pista tá moiada Falou que vai forjar Tá na bronca, não acho Mas aí não intimida A guerra não declarada Por um pouco de paz Nego, chicote estrala Quem tem medo se esconde Pra mim tá pela horde Bola mais um finim Bem-vindo às ruas da Norte Lá no morro Os monstros vêm pra afirmar Tanto sigiloso que tá no ar Na cadeia, na rua Cada um, cada um, cada um na sua É lá no morro Os monstros vêm pra afirmar Tanto sigiloso que tá no ar Na cadeia, na rua Cada um, cada um, cada um na sua Libert Staff Certo masturbando Jato Feat Co? Pa cómo se Gustavo T Оп T T T T T T E aí